Tem metro e oitenta, calça jeans e camiseta Vem sensualizando, tem magia no olhar Ele chega para tudo, mulherada enloucaça E até alguns garotos curiosos também querem Mas eu não ligo não, não tem problema não Porque olhar não arranca pedaço Todo mundo comenta que ele é uma delícia Eu sei, eu também acho Eu tipo uau, sensacional, mas é meu Eu tipo uau, você passa mal, mas é meu Chora no meu boy, comigo que ele arrasa